Oi, eu sou a Ariane Donegat, editora-chefe da Paz Filhos e hoje a gente está na Flip do Edmetrinho, o maior evento literário do país e a gente vai te mostrar o que mais bacana aconteceu por aqui. Vem com a gente! A Flip, Festa Literária Internacional de Paraty, acontece desde 2003 e hoje é conhecida como um dos eventos literários mais famosos do mundo, não é só no Brasil. Tem show, exposições, oficinas, apresentações e, claro, vários debates com autores, sessões de autógrafo. É muito bacana, ainda mais para os amantes de literatura. E a Flipinha é a versão para as crianças da Flip, que é um sucesso. Então a gente vê muita criança passeando pela Flip e os pais acabam entrando também na Flipinha. Aqui na Biblioteca da Casa Azul acontece encontros de autores, apresentações de escolas, contações de histórias. É muito legal porque pode participar criança e adulto, muito embora seja um espaço totalmente desenhado para as crianças. Então tem um monte de livro, tem um tatame especial para elas ficarem sentadas, andarem. Tem banquinhos pequenininhos que também atendem crianças de várias idades. É muito legal e fica assim, o dia inteiro cheio, um monte de atividades. A Tenda da Flipinha é um dos espaços mais legais que rolam aqui na Flip. Tem shows, contações de histórias, apresentações de artistas, autores. É muito bacana, é um espaço para pais e filhos. E ela fica na Praça da Matriz, que é o ponto central aqui de Paraty. Então é super fácil de achar, não tem como errar. Aqui atrás de mim tem a Praça da Matriz. Essa é a parte mais legal para as crianças que estão aqui na Flipinha. Isso porque durante todo o dia ficam rolando várias atividades. Então tem palhaço, tem brincadeira, tem contação de história. É muito legal para as crianças e não é à toa que fica lotado o dia inteiro durante todos os dias da Flipinha. Então além de tudo isso que acontece de legal na Flip, fica em Paraty. A cidade é histórica, é muito legal para vir com as crianças, tem as praias, os barcos. É muito bacana, a gente recomenda. A gente adorou a Flip 2015, estava super bacana, cheia de atração legal. E foi um passeio muito legal para as famílias também. Se você gostou desse vídeo, dá um like e inscreva-se no nosso canal. Tchau!